Relatório do Senado americano afirma que a Rússia usou as redes sociais para favorecer Donald Trump na eleição presidencial. Milionário é detido depois de jogar dinheiro do alto de um prédio em Hong Kong. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A refinaria de Manguinhos no Rio de Janeiro teve que ser esvaziada hoje em consequência de um incêndio. O fogo começou após a explosão de um caminhão tanque e a fumaça preta foi vista por moradores de vários bairros da cidade. E veja daqui a pouco. Obra de viaduto que cedeu em São Paulo será entregue somente em maio do ano que vem. Clientes de lanchonete entram em pânico durante tiroteio no Rio Grande do Sul. Não perca. A gente volta já, já. Um adolescente de 16 anos morreu durante uma perseguição em São Paulo e para a polícia foi um acidente. Mas a família afirma que os PMs provocaram a morte do rapaz. No Rio de Janeiro, o dono de uma das empresas de pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas foi morto a tiros durante um assalto. O Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de pista dos suspeitos. Marcos Erbas Camacho, chefe da maior organização criminosa do país, prestou o depoimento hoje à polícia. Ele é acusado de mandar matar cinco autoridades da Segurança Pública de São Paulo. O criminoso está preso no interior do estado e não quer ser transferido para um presídio federal. 17 pessoas foram presas em Porto Alegre acusadas de um esquema que trocava carros roubados por drogas. E quando não conseguiam veículos, os criminosos saíam para roubar idosas. O médium João de Deus disse em depoimento à polícia que foi ameaçado antes das denúncias de abuso sexual se tornarem públicas. O religioso, que nega as acusações, foi transferido hoje para uma cela isolada no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Também hoje, os advogados dele pediram habeas corpus. Em nota divulgada hoje, a Federação Espírita Brasileira afirma que o atendimento espiritual não deve ocorrer isoladamente. Sem citar... João de Deus, a Federação diz que os médiums que fazem trabalho individual não estão vinculados ao movimento espírita e nem seguindo a sua orientação. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A recuperação do viaduto que se deu na Avenida Marginal, Piqueiros, em São Paulo, deve durar cinco meses. Segundo a Prefeitura, a obra será entregue em maio do ano que vem. As obras já começaram. A Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal fez duas tentativas de captura do terrorista César e Batiste, hoje em São Paulo. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração de um colégio militar batizado com o nome do pai dele em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante o evento, Bolsonaro reclamou da falta de autoridade nas escolas do país e voltou a criticar a ideologia de gênero. A Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que faz a gestão do Sistema S, foi procurada. Não quis se manifestar sobre a declaração de Paulo Guedes. A equipe de Jair Bolsonaro desconvidou os presidentes de Cuba e da Venezuela para ser imora de posse. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. O Conselho Nacional de Justiça deve votar nesta terça-feira a recriação do auxílio moradia para magistrados com critérios mais rígidos. A Embraer e a Boeing fecharam um acordo nesta segunda-feira que prevê a compra de 80% da área de aviação comercial da companhia brasileira. O relatório publicado hoje pelo Senado dos Estados Unidos afirma que a Rússia atuou em diversas redes sociais para favorecer Donald Trump da eleição presidencial. Patrícia Vasconcelos. O cenário político dos Estados Unidos provocou um aumento de 74% nas pesquisas sobre a palavra justiça. É o que revelou o dicionário online Merriam-Webster, que escolheu o termo como a palavra do ano. E vamos a outras notícias pelo mundo. Livrarias de pequeno e médio porte estão ganhando cada vez mais espaço no país. Enquanto grandes redes pedem recuperação judicial, as menores apostam no atendimento personalizado e na praticidade para superar a crise. Em instantes, sorteio define os confrontos às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Prefeitura de São Paulo cancela 20% dos cartões de estudantes que viajam de graça no transporte público. É o que você vai ver já, já. A Prefeitura de São Paulo cancelou 20% dos cartões de bilhete único que permitem aos estudantes viajar de graça no transporte público. Câmeras instaladas nos ônibus flagraram fraudes no uso do benefício. Nuvens carregadas cobrem parte da região norte e também o sul do país. A terça-feira será de céu nublado e muita chuva no Rio Grande do Sul e no trecho que vai de Santa Catarina até São Paulo. O tempo firme predomina apenas nas áreas mais claras do mapa. O dia começa abafado com mínima de 23 graus em Porto Alegre e 25 em Fortaleza. A máxima é de 30 graus em Curitiba, 33 em Goiânia, 31 em Natal e 39 graus no Rio de Janeiro. Em Florianópolis, os termômetros marcam 31 graus. Em Cuiabá, a temperatura alcança os 34. No Recife, a máxima chega aos 31 graus. A terça-feira será mais um dia com cara de verão na capital paulista. A previsão é de temporais com termômetros registrando 33 graus. A chuva e o calor devem continuar ao longo da semana. No futebol, foram definidos hoje os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.